Estas são as notícias. Eventos Mundiais. A Corrida Espacial. Segunda Guerra Mundial. A arma secreta dos nazistas, o foguete V2, é lançado contra os aliados. Londres é a primeira cidade a ser atacada do espaço. Maio de 1945. As tropas americanas capturam vários foguetes V2 intactos. Destino, os Estados Unidos. O grupo de elite de cientistas de Hitler, sabendo que a Alemanha perdeu a guerra, rende-se para as tropas aliadas. Agora eles construirão foguetes para a liberdade. Outubro de 1957. A União Soviética choca o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Ele dá a volta ao mundo a cada 96 minutos. É triunfo tecnológico soviético. Um mês depois, outro choque. Leica. Uma cadela russa é a primeira criatura diva a viajar no espaço. A América agora ficou para trás. White Sands, Novo México. Os cientistas alemães, agora cidadãos americanos, testam seus foguetes. Mas fracasso após fracasso, impede o mundo livre de alcançar os comunistas. E agora, na recém-formada Agência Espacial Nacional, uma nova corrida começou. Quem será o primeiro americano no espaço? Nós apostamos nestes pilotos de teste mostrados aqui pela primeira vez com a cápsula espacial Mercury. Os sete da Mercury, os heróis da América, lavam eles para o vasto azul do céu. Meu amigo, o astronauta. Cocoa Beach, Flórida Novembro, 1960 Pode entrar. Quem é ele? Olha ele. Venha, venha. Ele está quieto. Levanta a cabeça. Sente naquela carteira ali. Todos quietos. Então, notaram que temos um novo colega na turma, não é? Seu nome é Wilhelm Friedrich von Huber. Segundo. Segundo o quê? Idiota? O meu nome é Billy von Huber. Von Huber. Seu pai é o cientista alemão que é do programa espacial? Ah, já li sobre ele. Ele vai nos ajudar a chegar ao espaço antes dos comunistas. O Billy acaba de se mudar para cá, do Novo México, e eu sei que todos nós vamos recebê-lo muito bem. Vamos lá.